bom pessoal, retornando aqui, vamos configurar agora o data source data source, deixa eu ver, a gente tem um exemplo do cabeçalho que a gente precisa seria basicamente o mesmo cabeçalho aqui do, esse cara aqui então ele vai receber basicamente o mesmo atributo deixa eu só ver, acho que não tem necessidade de ter esse cara aqui não só isso aqui acho que já ajuda o que eu preciso daqui é springframework.org, schema, bins, schema instance depois springframework, bins também e por último é basicamente o mesmo cabeçalho então pelo menos nessa parte aqui a gente não vai precisar sofrer tanto vou colocar aqui bin e aí 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 do meu banco de dados, os dados chaves né, que informa aqui deixa eu ver ali aqui que coloquei, claro mirógica então basicamente esse caminho aqui, o caminho relativo para esse cara aqui que eu posso encontrar também que eu posso encontrar também em clipe de dados chaves e aí e aí e aí em e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.